O governador José Ivo Sartori recebeu nesta terça-feira no Palácio Piratinê o presidente da Assembleia Legislativa, Edegar Preto, acompanhado pelas demais lideranças partidárias do Legislativo. Os deputados reconheceram a crise econômica vivida pelo Rio Grande do Sul e pretendem colaborar com propostas sobre o regime de recuperação fiscal que está sendo tratado com o governo federal. A pauta da Assembleia hoje, terça-feira que vem, será suspensa por solicitação do presidente da casa, que por solicitação, por sua vez, do colégio de líderes da Assembleia, está solicitando que a Assembleia Legislativa, que o poder legislativo gaúcho, se some nas negociações com o governo federal no sentido de colaborar com a retirada do Rio Grande do Sul da crise que vive. A Assembleia Legislativa reconhece que o Estado está em crise e quer colaborar no sentido da União promover uma negociação justa com o Estado do Rio Grande do Sul a partir da adesão do Estado no plano de recuperação fiscal.